. Lourenço? Posso? Entra, Dr. Simão. É servido? Não, obrigado. Preparei umas tranches de pescada que demoram apenas 2 minutos no micro-ondas e podem ser compradas em todas as grandes superfícies. São frescas, fáceis de fazer e com os ingredientes necessários para uma refeição saudável e nutritiva. É servido? Cada embalagem dá para 4 pessoas e custam apenas 8 euros e 99 cêntimos. Não, obrigado, Lourenço, mas de facto... E então, Dr. Simão? O que é que o trouxe aqui? Lourenço! Vê-se mesmo que foi pescada e congelada em alto mar. Lourenço!